O time da Impro começou, ele não era o Impro, era o Colégio Progresso, lá embaixo na Cidadão Pedro, e ele tinha vários alunos lá que jogavam, né? Biltinho, Gismar, Pedrinho, tudo de qualidade. E o time da escola era muito bom, dirigido pelo Armando, né? O EGR, o presidente do PDT aqui hoje, politicamente. Aí, a gente entrava nesses festivais, nesses torneios e ganhava tudo. E um dos alunos lá, que hoje mora em Bauru, é o... Aí o do Jorge de Suta, que estudava, ele estava com uma certa idade, mas ele estudava no colégio, então ele adotou o time. Falei, vamos disputar o campeonato, vamos disputar o campeonato mais forte, né? E a Liga de Guarulhos estava desativada naquela época. Então, ele foi na Federação Paulista e se filiou. E na hora de arrumar o nome, é que nós fizemos várias reuniões, né? Então, aí ficou o Impro, o Impro Equipamentos, que era a firma dele, e o Colégio Progresso. Foco em ser campeão. Mesmo sabendo que a minha equipe, a minha estrutura é um pouco inferior. Mas eu tento superar isso aí com o trabalho. Dá pra gente afirmar, sem sombra de dúvida, que foi, pelo menos pra mim, o melhor time que o Impro teve até hoje. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A Liga Sudeste foi o seguinte, a federação paulista tem uma classificação no campeonato que dá direito você disputar a Liga Sudeste, nós adquirimos esse direito na quadra. É um torneio difícil, tinha equipes tradicionais, o Botafogo tinha uma parceira com o Casa de Espanha, que tinha jogadores renomados, o Minas, que é uma equipe que sempre tem bons atletas, bons nomes, bons valores, e um outro que compõe o elenco, compõe a competição além da ABB, aqui de São Paulo, que também dispensa comentários, super tradicional. Um ano antes a gente tinha disputado em Uberlândia e a gente tinha ido muito mal, jogou a Liga Sudeste lá e a gente foi mal lá, e assim, a gente tinha que provar alguma coisa para a gente mesmo de que poderíamos fazer melhor. Na época eu trabalhava na Federação Paulista de Futsal, e eu escrevi para o site e a gente não estava em louco, então o único recurso que a gente tinha na época era o MSN, então a gente falava com os atletas pelo MSN ou por telefone. Nós fomos de ônibus, nós saímos aqui pela manhã, uma viagem muito longa, bem longa. Chegamos lá à noite, no final da noite, mas foi bem cansativo por ser uma distância, né? Ser bem distante daqui da cidade. A gente foi, lógico, lá para Minas, determinado a fazer um bom campeonato primeiro. E as coisas foram acontecendo positivamente. Houve um entendimento da comissão, houve um planejamento, uma programação em cima dos jogos, em cima de alimentação, em cima até próprio dos treinos. O primeiro jogo sempre nos traz ansiedade, porque a gente não conhece a equipe adversária, não tivemos condições de buscar dados sobre a equipe adversária. Por ser uma estreia, a gente sempre fica com aquela tensão. E pelo fato de a gente não conhecer a quadra, era uma quadra que escorregava bastante, né? Então, todos os atletas um pouco nervosos, aqueles dois, três primeiros minutos, assim, dá aquela tensão. A equipe conseguiu se comportar bem, saímos na frente e a gente controlou bem o jogo. e a dificuldade existiu, lógico, mas nos momentos mais difíceis a equipe conseguiu ter um comportamento adequado para que o resultado fluísse naturalmente. Botar fogo é um dos favoritos, né? Ganhando bem, acho que 3x1. Aí, vamos, né? Fazer uma gol, ninguém segurou. Para esse jogo, a gente já tinha visto a equipe do Vassoura jogar. Então, a gente não teve tempo de preparar, de repente, treinando, mas através de conversas, através de vídeos, então a gente conseguiu passar alguma coisa para os atletas. A equipe do Vassoura tinha um pivô, ele era bem alto, bem grande, bem forte, que dava muito trabalho, né? Para nós, os atletas de defesa, que mais ficavam na defesa ali, de back, de fixa. Jogo bem aberto, um jogo, tanto é que foi 6x4, né? Então, um jogo bem aberto, onde eles dificultam bastante a marcação, mas, ao mesmo tempo, deixam espaços para que a gente tivesse construído esse placar de 6 gols. Pelo contrário do jogo contra o Vassouras, que nós não conhecíamos ninguém, a BB nós conhecíamos todo mundo, né? Nome de atleta, jeito de jogar, jogada. Então, foi aquele jogo amarrado. O momento crucial desse jogo, acredito que estava um a um, o jogo. Teve um pênalti para eles, e o nosso goleiro, na época, acho que era o Douglas, ele foi muito bem na bola, conseguiu defender esse pênalti aí, e a equipe cresceu. Eu lembro que eu assisti o jogo junto com o Cocó. O Cocó hoje é o técnico do Guaratinguetá lá. E ele falou, é, ninguém ganhou de vocês. Não deu, até quando faltava um minuto. Eu lembro até hoje, ele me abraçou. O primeiro parabéns foi esse. Foi nesse momento que o Caio fez o texto de novo. A gente pegava uma equipe que jogava Liga Nacional. Eu conhecia alguns jogadores deles. Mas era uma equipe que, não nessa competição, mas em outras competições, vinha numa caída. Eu tive uma lesão, não digamos que uma lesão muito séria, né? Foi mais uma batida no joelho, que enchou meu joelho, e aí eu fiquei de fora do penúltimo jogo. É, então a preparação, a minha preparação no caso, foi muita fisioterapia, né? Durante esses dias, né? Esses dois dias. Eles necessitavam da vitória também, pra que continuasse com chance de conquistar o título. E acabou que, exatamente essa recuperação, essa programação nossa, a nossa equipe estava mais inteira nesse jogo. E a equipe conseguiu uma vitória importante, uma vitória convincente, principalmente, pra que fosse pra final contra o Minas, uma situação boa de ganhar o título. E o Jo, que era nosso treinador, ele tentou fazer um rodízio, né? Todos os jogadores tinham uma função no grupo. Todos os jogadores eram utilizados nas partidas, né? Mas nesse penúltimo jogo, ele utilizou mais esses atletas que vinha jogando menos. Os atletas mesmo, nós tínhamos o costume de ficar sempre, ou no quarto de um, ou no quarto de outro, jogando videogame. Então, todo mundo ficou no mesmo quarto, conversando sobre o jogo, conversando sobre os atletas deles, né? Do Minas. E acho que isso foi um diferencial, né? Porque o grupo estava muito fechado e querendo mesmo o título. E o Minas, sempre uma equipe muito forte, uma equipe bem estruturada. Na época, acho que tinha dois jogadores de seleção brasileira lá, o Dieguinho e o Nando. Hoje, o Dieguinho está na Intele, né? Mas uma equipe muito bem estruturada, uma equipe com uma comissão técnica muito forte. A gente via, na época, pela internet, uma web TV. E era lá e cá. Era lá e cá. Até os instantes finais, a gente não sabia como que ia ficar a situação, quem ia ser campeão. No segundo tempo, o cara jogou com o goleiro linha. O Dieguinho, ontem, que ele jogou na TV, ontem, está na Intele. Ele de goleiro linha em cima da gente. Nós jogamos contra um jogador a mais o tempo inteiro. Tivemos chances de sair ganhando com mais diferença de gol. Estava aprendendo sem nada. Foi muito difícil. Sem dúvidas, foi o mais difícil. Pelo fato do estresse, do cansaço, da pressão, de ser uma final. E pelo fato de ser contra o Minas, de ser uma equipe. Porque o futsal, ele se resume em detalhes. A gente sempre fala isso, né? Se você errar uma bola, sai o gol, você perde o jogo. Então, a gente sempre cobrava isso, né? De todos os atletas. Todo mundo tem que estar ligado. Todo mundo tem que estar atento ao jogo. Fizemos 2 a 0. Acho que foi 2 a 0. Eles empataram 2 a 2. Chegaram a empatar 2 a 2. O empate ainda era nosso. E a gente sofrendo uma pressão danada no final do jogo. Eles com o goleiro linha e pressionando, pressionando, pressionando. E até que, faltando alguns segundos, roubamos uma bola e o Caio conseguiu achar um gol de contra-ataque. Sobrou uma bola pra mim e eu consegui chutar ela pro gol. Foi quase um passe. Não foi nem um chute, né? Foi de um passe pro gol assim. Ela tava saindo, saindo. Aí entrou pro gol. Aí era onde faltava poucos segundos, né? Podia pegar a seleção brasileira aquele dia que não ganhava, né? Foi muito grande a repercussão, né? Quem acompanha futsal se envolve e busca esses resultados, né? Então, dentro de Guarulhos, acho que não ganhar mais respeito, né? Mas enfim, houve um reconhecimento, né? Nós estávamos participando de campeonatos aqui na cidade, né? Tanto o estadual quanto o metropolitano. E a preparação, sem dúvida, foi em cima desse campeonato. Do campeonato da Liga Sudeste. E foi sim, foi sim um dos títulos mais importantes. Graças ao trabalho do Jô, de todo mundo da comissão, e conseguimos essa façanha. Foi a melhor viagem que eu fiz. Por causa da volta. A volta foi maravilhosa. Como técnico, foi um campeonato muito importante que a gente conquistou. E a gente tem que dar muitos méritos aí à comissão que a gente criou, que a gente tinha, e aos atletas que houve um entendimento do que é a competição e a importância que foi essa competição e trazer esse título pra Guarulhos e pra muito. Tchau! 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 Tchau!